Bom, então, pra fazer essa receita, eu vou utilizar a agulha tamanho 5, marcador, e eu vou utilizar esse fio aqui, que eu já fiz outras bolsas com ele. É, mas o fio que eu utilizei, deixa eu mostrar aqui, ó, vou utilizar esse fio, mas o fio que eu utilizei na bolsa, ele é cetim com fio de algodão. Eu usei esses dois fios aqui, ó, esse aqui, e esse aqui que ele é fio de algodão, e o que se assemelha a esse fio, pra vocês aí no Brasil, é o fio Camila. É, eu tenho ele aqui, e ele é super parecido, eu vou colocar uma foto aí com a numeração da cor e tudo mais, tá bom? E esse fio, se eu não me engano, ele é chamado rabo de gato aí no Brasil, e aí ele dá esse efeito aqui brilhoso, tá bom? Mas pra visualizar, eu acho que fica mais fácil esse fio. Eu não gosto, eu utilizo esse fio pra fazer bolsas, mas ele tem muita, ó, elasticidade, e eu não gosto muito, né? Mas, vamos lá. Então, a gente vai começar a trabalhar fazendo uma, ou, desculpa, a gente vai começar fazendo o círculo mágico. Então, eu faço dessa forma, ó. Passo meu fio aqui, puxo com a agulha, tá? Então, ó, assim, passo pra cá, ó. Tá aqui o meu fio, eu vou inserir minha agulha e vou puxar o meu fio aqui pra dentro. Vou segurar aqui, ó, pra não escorregar, e aí eu vou fazer uma correntinha. Aqui dentro, a gente vai colocar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu fecho. Bom, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, e aqui nesse primeiro ponto, eu vou colocar dois pontos baixos. Então, eu já coloquei um, vou colocar mais um. Então, eu tenho dois pontos. Vou trabalhar no ponto seguinte, um ponto baixo. E aí, nesse aqui, no próximo, eu vou colocar três pontos baixos. Um, dois, e três. No ponto do meio aqui, dos três, você vai colocar o marcador. Deixa eu tirar, fazer aqui de novo, pra não ficar confuso. Ó, vou começar. Um, dois, no mesmo ponto, tá? Nesse número dois, o marcador. E três. E aí, sigo um ponto baixo no ponto seguinte, e no último ponto, dois pontos. Um, dois, no último ponto baixo no ponto baixo. E aí, sigo trabalhando. Um ponto alto pra cada ponto, até chegar no ponto do marcador. Que é esse aqui. E aí, a gente vai colocar três pontos altos. Ou, desculpa, três pontos baixos aqui. Esse é o segundo. Então, eu coloco o meu marcador. E mais um ponto. E aí, só pegando aqui, a perninha de trás do ponto. Um ponto baixo pra cada ponto. Até chegar no último, onde a gente vai colocar dois pontos no último ponto. Tá bom? Uma correntinha. Viro o meu trabalho, pegando só a perninha aqui de trás. Sigo um ponto baixo. Sigo um ponto baixo. Até o marcador. Chegando aqui no marcador, a gente vai colocar três pontos. Dois, coloco o meu marcador no ponto de número dois. E faço mais um. Sigo em ponto baixo, até o último ponto. Se você tiver dificuldade de achar o último ponto, você pode colocar um marcador. Eu tava colocando, porque às vezes é difícil de enxergar aqui o último ponto, tá? Uma correntinha. Dois pontos aqui. Fiz um. Mais um. E aí, sempre repetindo isso. Tá? Ó. Pegar só esse fio aqui. Cheguei aqui no marcador, coloco um, dois, tiro meu marcador. Passo aqui, coloco mais um ponto. E aí, sigo da mesma forma. Uma correntinha. Uma correntinha no primeiro ponto. Um. E dois. Você vai seguir fazendo isso aqui, até essa parte tiver a largura que você quer a sua bolsa, tá bom? Tá bom? E aí, dois pontos aqui. Bom, e vai ficando assim, tá? Nesse aqui, daqui do começo até a ponta, ó, ficou com 11,5, tá? E de largura, ficou com 20, se eu não estiver enganada, porque eu medi. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras aqui, pra mostrar pra vocês. E aí, eu volto pra gente continuar, tá bom? Então, você vai continuar dessa mesma forma, fazendo aqui, dois pontos no último ponto. Quando chegar no meio, três pontos, tá bom? Então, eu vou continuar e volto pra gente fazer a próxima parte da bolsa. Então, eu já volto. Bom, então, eu cheguei aqui no final. É... E aí... Deixa eu desfazer aqui. Bom, depois que você chegar na largura que você quer a sua bolsa... É... Aqui é só um exemplo, tá? Essa aqui vai ficar bem pequenininha. Mas você pode trabalhar mais carreiras. Quanto mais carreiras você fizer, maior aqui essa ponta vai ficar, tá bom? Bom, depois disso, a gente vai fazer aqui uma correntinha. E vai trabalhar em ponto baixo. Até chegar aqui no final. E aí... Bom, cheguei aqui no final da carreira. Eu vou fazer uma correntinha, vira o trabalho. E vamos continuar trabalhando, pegando apenas essa perninha aqui de trás do ponto. Vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior. Bom, cheguei no final da carreira. Vou fazer uma correntinha, vou fazer uma correntinha, viro e continuo trabalhando, pegando aqui o ponto por trás, tá bom? E a gente vai seguir reto... Dessa forma. O meu, eu fiz por 20 centímetros. Bom, então, é isso que você vai fazer carreira por carreira, tá? Bom, eu vou continuar aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando e como que a gente vai costurar, tá bem? Bom, gente, então, eu voltei aqui com a minha bolsa, com a minha clutch, olha só. Depois, a gente vai dobrar aqui e aí ela vai ficar assim, olha que bonitinha. Bom, então, eu vou mostrar aqui o comprimento que eu fiz. Ela ficou com 25 centímetros e aqui ela ficou com 18 centímetros, tá? Ela ficou, eu tô medindo, ó, dessa parte aqui, aqui, tá? Eu não tô contando com essa parte aqui, tá bom? É, e aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um acabamento aqui em ponto baixo. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar aqui do lado, colocando um ponto baixo. Ó, eu gosto de... Tá, ó. Aqui. Eu vou preenchendo toda a volta em ponto baixo. Bom, então, eu vou fazer aqui. Aqui, eu ainda tô pensando, porque eu queria fazer algo diferente, mas eu vou fazer tudo aqui em volta em ponto baixo. Bom, então, você vai continuar trabalhando tudo em volta, tá? Isso aqui também em ponto baixo, tá bom? E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, então, eu passei uma carreira em ponto baixo aqui dos lados. Esse fio, a gente tem que arrematar bem, porque ele desliza, então, ele pode abrir, tá? E aí, agora, a gente vai costurar aqui as laterais. Com o mesmo fio que você usou pra fazer sua bolsa, você vem aqui e costura a sua bolsa, tá? Bom, gente, então, eu costurei, tá? Se você quiser colocar forro, faça o forro antes de fazer a costura, tá? Bom, e aí, eu fiz esse cordão aqui. Aqui, eu vou mostrar como que eu fiz, porque eu tô pensando se eu coloco aqui, tá? Porque aí, eu carrego ela como uma clutch, tá? Então, fica aqui uma opção, você pode carregar ela assim, na mão mesmo. Ou, se quiser colocar esse, fazer esse cordão aqui, que eu vou mostrar pra vocês como fazer, tá? Bom, aqui eu cortei, eu vou mostrar, ele é bem fácil. Bom, eu peguei esse fio aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, eu fiz o ponto baixo, tá vendo que ficou esse fio aqui do lado? Eu vou pegar ele. E aí, eu faço um ponto baixo. Viro, ó, ficou esses dois fios. Viro. Viro. Tá? Ó, ficou dois pontos baixos aqui. Ó, ficou dois fios. Essas duas perninhas aqui, a gente puxa e faz o ponto baixo. Viro aqui do lado. Opa. Ponto baixo. Viro. Tá? Então, sempre trabalhando dessa forma, até chegar aí no comprimento que você quer, tá? Então, é assim que faz. Bom, e aí, a gente costura na nossa bolsa, tá? Gente, deixa eu focar. Então, a gente vai costurar. A gente encontra aqui um lugar bom, eu acho que é aqui. E aí, o que eu vou fazer? E aí, eu vou puxar aqui esse fio. Pra cá. E aí, esse eu vou passar por aqui, ó. Um em cada ponto, tá? Deixa eu ver se fica do jeito que eu quero. Não, esse tá muito aqui. Eu vou descer ele um pouquinho. O que eu quero aqui em cima. Ó, vou passar aqui. Eu quero aqui, bem nessa parte aqui, tá? Eu não quero aqui nessa frente. Eu quero aqui em cima. Um em cada ponto, cada fio em um ponto. Daí, eu vejo esse tá do jeito que eu quero, ó. Aqui tá bom. E aí, eu vou fazer um nó. Porque esse fio desliza muito. Então, eu vou fazer uns dois nós aqui. Bem apertado. Deixa eu ver se tá do jeito que eu quero. Tá, ó. Eu acho que eu ainda vou puxar. Porque eu quero aqui nessa ponta. Bom, mas aí, vocês coloquem no lugar que vocês querem. Arremata o fio bem. Se você estiver trabalhando com fio como esse aqui. Tem que arrematar bem. Porque ele desliza muito, tá bom? E aí, a sua bolsa, ela vai tá pronta. Depois de você colocar aqui a alcinha e tudo mais. Se você quiser colocar aqui o botão com o imã, à vontade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.